Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Visa Infinity da Caixa Econômica Federal. O cartão Visa Infinity, um cartão de crédito de alta renda para quem tem interesse em benefícios de viagem e também conforto na hora de viajar. Tá certo? Então este é o cartão Visa Infinity da Caixa Econômica Federal. É um belo de um cartão, ainda mais o símbolo dele, muito bonito que foi alterado aqui e o logo da caixa também que foi alterado aqui em cima. Tá certo? O Visa Infinity é um cartão hoje pouco emitido pelos bancos. Devido à proposta que tem a Mastercard com os grandes bancos, então o Visa começou a parar de ser emitido. Não pela Caixa, não pelo Banco do Santander para alta renda, né? No caso, o Unimited, que é o Visa Infinity, o Banco do Brasil Visa Infinity, né? Mas a Caixa, ela continua emitindo normalmente o seu cartão Visa Infinity, lógico que vem dando preferência para o Elo Nanquim, tá? Mas emissão dele normalmente. Música Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Também não deixe de clicar no sininho. Assim que este vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal. Vamos lá então falar um pouquinho do cartão Visa Infinity da Caixa e os benefícios que ele tem. Para ter esse cartão, você precisa ter uma renda mínima de R$15.000,00, sendo correntista ou não, tá certo? Nesse momento, eles estão dando mais preferência para quem é correntista, tá? R$15.000,00 ou não. Comprovante de renda, comprovante de residência e documentos pessoais, apenas isso. A Caixa não aceita extrato como comprovação de renda para pedir cartão, não aceita também transferências como movimentação para que seja emitido cartão. Ela pede um comprovo de renda ou imposto de renda e se for autônomo, os documentos legais de autônomo, tá certo? A idade desse cartão, R$890,00 e parcelado, tá? Pode parcelar a anuidade, tá? Você adquirindo esse cartão Visa Infinity, você ganha de presente R$4.000,00 bônus no programa Fidelidade da Caixa, que você pode transferir depois esses bônus, né? Esses bônus para companhias aéreas ou programa de fidelidade, tá certo? Pedindo cartão adicional, tem 50% de desconto no cartão Visa Infinity do seu adicional, tá certo? Conversão do cartão, a cada 1 dólar gasto, 2.1 pontos vai para o programa Fidelidade da Caixa, que você pode transferir depois, tá? Então a cada 1 dólar, 2.1 pontos vai para o programa Fidelidade da Caixa. Lembrando que a Caixa tem uma das menores taxas de conversão do dólar, ou seja, é muito bom porque você vai transformar o dólar. Exemplo, em alguns bancos cobram aí 3.15, 3.20, a Caixa é 3.1, 3.2, então se torna a melhor conversão de pontos o programa da Caixa. A conversão no fechamento da fatura, ou na data que você escolheu, que você fez a compra. Ou na data que você fez a compra, ou na data do fechamento da fatura, você escolhe qual é que você quer a conversão, tá certo? Tem uma regra para isso, tem que ligar lá na central, para você sim. Muito bem, Leandro, qual que é o limite desse cartão? Na política da Caixa, a renda mínima 15 mil, e o limite mínimo 15 mil, tá? Tem casos aí que a gente já viu com um valor menor, mas a política é 15 mil, 15 mil, tá? Renda 15 mil, limite mínimo 15 mil, tá? E aí o limite máximo depende do que você comprovar de renda, tá? Anuidade, recapitulando, 890 em 6 parcelas de 148,34 centavos a do titular, tá certo? Lembrando que a anuidade só vai começar a cobrar a partir do desbloqueio do cartão. Chegou o cartão, não quer desbloquear, não paga anuidade, tá certo? Os benefícios do cartão não é da caixa, e sim os benefícios é da bandeira, ou seja, o que eu vou falar aqui agora é do Visa Infinity, tá? Então, seguro de compra, seguro, proteção financeira, serviços de assistência de viagem, proteção de bagagem, seguro, seguro de atraso de bagagem, cancelamento da viagem, perda de conexão, seguro de veículo locadora, concierge, sala VIP pelo programa Longe Kay, onde você se cadastra o seu Visa Infinity no programa Longe Kay, e você terá acesso a mais de 700 sala VIP no Brasil e no mundo inteiro. O cartão da caixa não vem com Priority Pass, então este se torna uma desvantagem do belo de um cartão, né? Porque, por ser um cartão de alta renda, ele deveria vir completo, né? O Visa Infinity, o Priority Pass. Pessoal, tem bastante serviços aqui do cartão da caixa, e também tem o Visa Luxúria, né? Que é um outro programa que está dentro do programa da Visa. E além do Vai de Visa, que eu já falei, também já falei um vídeo sobre o Vai de Visa, né? Que você pode cadastrar aqui o seu Visa Infinity, também no Visa Checkout, que aí você também terá promoções aí com o seu cartão Visa. Então, são vários e bons programas pela Visa, e além também do restaurando com o Visa Infinity, que você tem aí no mínimo 30% de desconto nos restaurantes, pagando com o seu Visa Infinity, e se pagar com o Visa Checkout, eu acho que se torna, tem aí um desconto maior ainda, tá? O Visa Infinity se torna um belo de um cartão de alta renda, independente se ele for da caixa ou de um outro banco, suas regalias referentes ao Visa Infinity, né? Que tem uma boa pontuação, 2.1 por dólar gasto, e a melhor conversão em dólar pelo banco da caixa, né? Pela pontuação de 2.1 por dólar gasto, e a melhor conversão em dólar do banco da caixa, tá? E além dos benefícios de todos que eu já falei da Visa Infinity, fora outros que eu não falei aqui, e quando você adquire o cartão, você recebe 4.000 bônus com este cartão aqui, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje referente ao Visa Infinity. O abraço, então, hoje vai para o Ítalo dos Santos, para o Antônio Luiz do Maranhão, para o Rosemilson Silva de Pernambuco, para o Vitor Reis de São Miguel do Guará, para o Vitor Hugo de Curitiba, para o Jefferson de Goiânia, Um grande abraço para todos vocês, meus amigos, meus irmãos, que estão sempre ligadinhos aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!